Tá aí, né? Dez dias pro Natal, o verão também tá chegando. E aí você não vai querer sair na foto? Muito menos romper o ano novo com aquele óculos que tá todo velhinho, todo torto. Não realça você em nada, não é mesmo? Então pensando nisso, Foto Calagoa preparou um super presente pra você sair muito bem nas fotos. Você vai comprar suas lentes de grau. Você vai pagar na armação só a metade. E eu vou dizer mais, a promoção é só aqui com você. Você ainda vai ganhar o óculos de sol grátis, tá? Então presta atenção, você vai fazer o seu óculos de grau que você tá precisando. Aí você vai mandar, você compra as lentes, a armação que você vai escolher pra suas lentes. Você vai pagar metade do preço. E a de sol é por nossa conta, tanto masculina quanto feminina. Tá esperando o quê? Pra ver o primeiro raio do sol do ano, né não? Com muito estilo e com proteção. Ligue agora, manda mensagem também no zap 987236812. 987236812. Tem o Instagram também da Autica Lagoa, né? Arroba Autica Lagoa, através do QR Code que tá aqui na telinha pra você aproveitar. 987236812. Não perca tempo não. Já procura saber tudo agora. Intervalo comercial, babadinho do chomalzinho.